E aí, pessoal, tudo bem? Meus amigos, bora seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o mercado da NBA. Tivemos aí algumas movimentações sendo feitas nesses últimos dias, tivemos duas contratações sendo efetuadas, tivemos um jogador tendo o seu contrato renovado, tivemos também um veterano sendo multado depois de deixar claro para as pessoas que gostaria de ser trocada, a NBA não gostou nada, nada disso. Então, tivemos algumas coisas interessantes acontecendo e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um dos movimentos, sobre cada uma dessas movimentações que aconteceram aí na liga nesses últimos dias. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, começar aqui comentando sobre essa história de um veterano sendo multado por conta do pedido de troca. O veterano em questão é o PJ Tucker. O PJ Tucker, que hoje está jogando ali no Clippers, ele pediu para ser trocado da franquia antes da Trade Deadline, ele cedeu várias entrevistas antes da Trade Deadline, e em cada uma dessas entrevistas ele foi muito claro no seu desejo, ele queria ser trocado, ele falou que não estava satisfeito com a sua baixa minutagem, e na verdade, nula minutagem, ele nem estava sendo colocado em quadra e provavelmente vai continuar não sendo utilizado. Ele não estava satisfeito, ele deixou isso muito claro nas entrevistas, só que o Clippers acabou não trocando ele e nem dispensando ele. Então, a tendência é que o PJ Tucker permaneça mofando no Clippers até o fim da temporada. Ele não gostou nada disso depois da Trade Deadline, quando o mercado fechou. Ele até publicou uma parada lá no Instagram, dizendo que era uma palhaçada o que o Clippers estava fazendo com ele. E aí a NBA não gostou disso. A NBA não gostou do PJ Tucker ter tornado esse seu desejo de troca público. A NBA não gostou disso, por isso a Liga decidiu multar o PJ Tucker em 75 mil dólares, exatamente. Ele vai ter que pagar uma grana aí por ter dado essas entrevistas e por ter falado que gostaria de ser trocado. Eu, particularmente, achei um exagero a NBA multar o cara. Eu não vejo problema nenhum no jogador dar uma entrevista falando que quer ser trocado. Eu não vejo problema, sinceramente eu não vejo problema. Mas a NBA não gostou e decidiu punir o cara. É, uma pena, uma pena, né? O PJ Tucker, além de não ter sido trocado e de não ter sido colocado no mercado de buyout, ele ainda vai ter que pagar uma multa, ainda vai ter que... Ainda vai ter prejuízo, ainda vai ter prejuízo. É, realmente, o ano do PJ Tucker não é nada bom. O ano do PJ Tucker não é nada bom. E é um cara que poderia reforçar várias equipes, tá? Por exemplo, o Buck seria um time onde o PJ Tucker cairia como uma luva. Então, é uma pena, é uma pena ele não ter sido trocado e nem colocado no mercado de buyout. Porque muitos times poderiam fazer muito... Poderiam fazer um uso muito melhor do PJ Tucker do que o Clippers, que nem tem colocado o cara em quadra. Ele nem joga no Clippers. O Tyron Lu parece que nem sabe que o PJ Tucker tá ali no elenco. Vamos agora falar sobre as duas contratações que foram feitas. A primeira rolou alguns dias atrás. Foi a contratação do Tadeus Young pelo Phoenix. O Phoenix Suns assinou com o Tadeus Young, que havia sido dispensado pelo Brooklyn Nets. Primeiro, na Traded Line. Ele foi trocado do Toronto pro Brooklyn. E aí, no mesmo dia, o Brooklyn dispensou ele, colocou ele no mercado de buyout. E aí, nos últimos dias, o Phoenix resolveu assinar com o Tadeus Young até o fim da temporada. A informação foi do Adron Jinarowski. E o Uji reportou que o contrato dele vai ser ali o mínimo de veterano. E o contrato vai até o fim da temporada. Eu não acho que o Tadeus Young vai agregar tanto assim no Phoenix. Não acho. É um bom veterano. É um cara que te entrega ali o feijãozinho com arroz dos dois lados da quadra. Mas não é um jogador que vai mudar o preço do dólar. Eu acho que o Phoenix pegou o Tadeus Young muito mais pela oportunidade de mercado do que pensando que ele realmente pode agregar. Não, ele vai dar ali uma certa profundidade pra rotação. Mas eu não acho que o Tadeus Young vai ter uma relevância assim no elenco. Diferente da contratação que o Bucks fez. O Bucks, que precisa muito melhorar, precisa urgentemente melhorar, fez uma boa contratação. Saiu ontem a informação, a informação do Shem Charania, a informação de que o Bucks assinou com Danilo Gallinari até o fim da temporada. O Gallinari foi dispensado pelo Pistons. Ele estava ali livre no mercado de buyout. E o Milwaukee Bucks conseguiu contratar o Gallinari. Ele deve ganhar também, assim como o Tadeus Young, o mínimo de veterano até o fim da temporada. Só que diferente do Tadeus Young, eu vejo o Gallinari tendo um papel importante na rotação do Bucks. É óbvio que não é um cara pra ser titular, mas é um jogador que deve ter uma minutagem boa saindo do banco. O Milwaukee Bucks precisa muito, muito de volume vindo do banco. O único bancário do Bucks que tem produzido, cara, é o Bob Pordes. É o único. É o único. Chegou o Patrick Beverly, que eu acho que deve ter uma boa produção, mas muito pouco. Então o Gallinari, ele chega pra ser uma boa opção de pontuação saindo do banco. É um excelente arremessador, é um cara muito experiente, muito experiente. Tá na liga há mil anos. Então o Gallinari, sim, chega pra contribuir. Ele vinha sendo cobiçado por algumas equipes. O Charania fala que Cleveland, Clippers e Chicago Bulls tinham interesse no Gallinari, só que o Bucks conseguiu ali vencer a batalha e pegou o ala italiano, que é muito bom. Eu gosto muito do Gallinari e acho que o Bucks fez aqui uma movimentação bem boa. É óbvio que o Gallinari não vai solucionar os maiores problemas do Bucks. Não, não vai. Mas ele chega pra contribuir. Ele chega pra contribuir. E pra fechar o vídeo, comentar sobre esse jovem que recebeu um contrato novo. Tô falando do Craig Porter, do Cleveland Cavaliers. O Craig, que é um dos grandes achados do Cleveland na temporada. Um menino que ninguém dava nada e se mostrou um jogador promissor. Aproveitou as oportunidades que teve. O Craig Porter, ele recebeu aí um voto de confiança. Saiu a informação do Shem Charania que o Cleveland converteu o contrato 2A dele em um contrato... Um contrato de quatro temporadas. Então, ele saiu de um contrato 2A pra um vínculo garantido aí de quatro temporadas. Não 100% garantido. Ele ainda vai poder ser trocado e tudo. Mas ele vai ter um contrato ali de quatro temporadas. Vai ter um contrato de quatro temporadas. O que é algo bem mais garantido, bem mais seguro do que um contrato 2A. Que não te oferece nenhuma garantia. Nenhuma. Então, uma baita conquista pro Craig Porter. Eu acho uma excelente movimentação por parte do Cleveland. Ele é um menino que tem mostrado um potencial muito interessante. Um jogador que toda vez que entrou em quadra, conseguiu contribuir com pontos. É um famoso peladeiro. Mas é um bom peladeiro. É um bom peladeiro que, se bem lapidado, pode acabar se tornando um jogador bem interessante pro futuro. Então, pra mim, o Cleveland mandou muito bem aqui em converter o contrato 2A do Craig Porter em um vínculo de quatro temporadas. E é isso, gente. Essas foram as movimentações que rolaram na Liga nos últimos dias. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com o seu like, de se inscrever, de compartilhar com a galera. E não se esqueça também de comentar a sua opinião. O que você achou de Tadeu Ziyang no Phoenix, do Gallinari no Bucks. E o PJ Tucker mereceu ser multado? Comenta aqui, que eu quero saber. E é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.